Hoje Sonhei Eu me amava e mergulhava No seu olhar de onça menina Que docemente me afogava Em suas águas cristalinas Eu me amava e mergulhava No seu olhar de onça menina Que docemente me afogava Em suas águas cristalinas Em suas águas Depois sonhei que ela voltava E dessa vez bem mais que linda A meia luz me afogava E sua pele era tão fina Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegar assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegar assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Cheirando a flor Ontem eu sonhei que ela voltava Que vinha muito mais que linda Cheirando a flor de tangerina Cheirando a flor de tangerina Cheirando a flor de tangerina